É isso aí rapaziada, já na primeira do sábado aqui no Race Valley, vamos ter já uma puxada dupla lado a lado, os dois carros da Sapinho Câmbios, vem Sérgio Ganga com o G6 e João Roberto Tasso com o Força Alive dianteira, então se liga, começando bem a cena. Vocês vão lado a lado? Lado a lado hoje. Já na primeira do sábado os dois lado a lado. Vamos lado a lado ver que bicho dá. Vai dar certo. Vai começar o sábado de manhã já lado a lado vocês dois, é isso. Vai já começar desse jeito já. Vamos ver né. É isso aí. Vamos ver. 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 Se vai dar uma secada. Só não pode chover mais. Chove mais e beijeiado. Nem ruim. Não. Bom meus amigos É isso mesmo que vocês estão vendo aí A cronometragem já está montada E os caras estão passando O líquido na pesta Demorou? Então pelo jeito tudo indica É só secar esse VHT aqui Já vão começar a fazer a chamada Se não me engano acho que começa pela turbo A Caso não, peço desculpa Mas eu acho que começa pela turbo A Demorou? Já estão passando cola na pista aqui Porque tem previsão de liberar a pista daqui a pouco Precisa só secar um pouco mais o box ali Mas nada que A hora que a coisa começar a rolar A galera começa a andar já no role Demorou amigão? Já deixou o like Mauro está aí Aproveita e deixa o like Que daqui a pouco começa Tem gente que está esperando Essa pista ficar pronta Para fazer o tempo do final de semana Está ali só eles olham na pista ali Os caras só ali Só ali fitando Porque se liberar pelo jeito Vai ficar estranho Alô galera Estamos aqui no Race Valley Domingão Amanhecemos aqui um pouco de chuva Estamos esperando passar O pessoal arrumar a pista lá Limpar a área Tentar secar Mas estamos aqui nos bastidores O senhor Edmilson Aqui está o nosso companheiro Terivaldo Aí o Joyce O nosso companheiro Terivaldo É nóis Rodrigo Pôncio Nosso parceiro também O carrinho está ali O bichinho está lá Dá a pontada para o carrinho Está só esperando Cadê o Sérgio Ganga? O Sérgio Ganga está por aí rodando Mas ainda vamos tentar achar Isso daqui a pouco Vou falar O Sérgio Ganga está lá na pista Com o Rodinho na mão Querendo secar a pista De tudo jeito Porque ele quer colocar o G6 Na pista hoje De tudo que jeito Ele está lá O Rodinho Eu não consegui gravar ele Mas eu vou tentar correr lá Mas é isso aí galera Estamos aqui Obrigado Dá o likezinho Para o nosso Rodrigo Ponce Ajuda ele aí Valeu galera O que é? Não adianta com o psicológico Não adianta com o psicológico de você Se a gente não fizesse isso, você não ia fazer, cara Agora o João vai pôr no coração João, volta que dá tempo de descarregar o carro e subir O João vai pôr no coração Tchau, tchau.